Oi gente, hoje nós estamos aqui em Londres para vocês para ver como é um pouco da semana de moda de Londres. Atualmente a semana de moda fica aqui no Sorro, uma área de Londres super badalada. Os desfiles são no K-Park, no estacionamento de carro. Então vou mostrar um pouco para vocês do movimento como é aqui fora, tá? Vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL